O que é sete copos, sete mortes? Dá um recado. Vai ficar machucando esse menino? Vai ficar machucando esse menino, me dá um recado. Por que que Voazio é ameaçado? Não pode deixar esse homem caído no chão. Dá uma calma. Levanta ele. Acidente. Que acidente. Pode dar um gargalhado, Voazio. Por que Voazio está dando um gargalhado? Acidente. Acidente com quem? Um moço grande. Que moço grande. Acidente. Acidente com quem? O que eu vejo lá. Não vou viajar lá. Não vou viajar lá. Os dois, eu tenho que viajar lá. A ver. Ah... Ah... A ver... E... Ah... 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 uma bola de fogo se vê claramente a lo lejos justo frente a nossos protagonistas que crees que este é isto existe um mito que se diz que as bolas de fogo que logras ver similar a esta realmente son brujas tu crees que realmente nuestros protagonistas lograron captar una bruja completamente real frente a sus ojos o que crees que sea esto el siguiente vídeo fue captado por un hombre que elabora en un turno nocturno en un crematorio este hombre se encontraba en su turno laboral cuando de pronto le ocurre esto frente a sus ojos no cajará mateo de diario con que haya mayata a que tangier la calanta es como originario acaso esto fue ocasionado por algún fantasma que habita en este sitio tú te atreverías a estar durante la noche en un lugar como éste leo tu respuesta en la caja de los comentarios el siguiente vídeo fue captado por un grupo de exploradores urbanos que estaban investigando un un sitio abandonado en búsqueda de fantasmas nuestros protagonistas estuvieron recorriendo este sitio durante bastante tiempo de pronto lograron captar lo siguiente practican 3 ¡0 de la solución! 3 7 8 o 4 4 u 5 8 7 7 Sem dúvida, com isso queda mais que claro que já não vai ficar mais ganas de realizar este tipo de coisas. Uma figura blanca se manifesta frente à seus olhos, ocasionando que se assustem de mociado. O caso, isto era um fantasma real? O seguinte vídeo foi captado por um homem que se encontraba jogando com seu pequeno gato durante a noite. Ele se encontraba em sua própria casa, quando de pronto lhe ocorre o seguinte. Depois de isto que viviu aquella noite, nosso protagonista de imediato se mudou de casa. Acaso isto foi provocado por alguma entidade fantasmal? Me encantaria ler a sua resposta na caixa dos comentários. O seguinte vídeo foi captado por Clon, um criador de conteúdo de lo paranormal. Nosso protagonista e todo o seu equipo estavam a ponto de adentrarse no bosque em busca de um sitio abandonado que supostamente está embrujado. Mas de pronto, um dos membros do equipe começa a actuar de uma seguinte maneira. Cadê o Jornal? Boa noite, moço. E aí, moço, seu cavalo está... Dá licença. Está lavado? Lava um pouco de inferno, você lava um pouco de chuva. Boa noite. Sete covas, sete mortes, doze que desceram. Vem aqui para conversar comigo, que eu tenho uma pergunta para fazer com o Vois. Dá sua licença. Você é o João, não é? Preciso fazer uma pergunta a Vois. Traz o seu aparelho para cá, por favor. Preciso conversar com ele. Com o Vois. Preciso conversar com o Vois. Por que que o Vois está falando isso? Tem perigo de morte para alguém aqui? Parece que o Vois quebra, se tiver algum perigo. Não faz isso, Neto. Não pode machucar a sua vasa. Não pode machucar a sua vasa. Não pode machucar a parede. Peça a sua vasa. Peça a sua vasa. Por que que o Vois está falando isso? Nós estamos mortos, nós estamos encarnados ainda, por que que nós estamos falando isso? Não, 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 vai para onde tudo tem que ir, não adianta se passar por isso, não adianta, já falei as palavras, já falei, vai, vai, já falei as palavras disso aqui, por que que ele não quer falar, por que que ele está falando isso, é uma ameaça, é, ele vem ameaçando a gente, o 7 mortos, já foi, já foi, aqui, o nome dele, o nome dele, Apolo, abre tua mente que ele já foi, não tem mais nada aí Apolo, Apolo, eu já falei as palavras e não tem como ficar, não tem, não tem, por que que veio ameaçando a gente? Por causa, não foi feito a gente, não, então tu, não adianta, nego, nego, não, vai, vai, quebra ele, sabe quebrar, quebra ele, no braço aqui assim, dá uma puxada aqui, abre as mãos dele, vai, isso, vai, pode quebrar, Então vem o recado que o vós quer dar, se o vós não está obedecendo, dores que bandeira inteira, o vós tem que ter um recado para dar, então dá o seu recado, vou ver aqui para brincar, o que que o vós quer? Então dá o recado que o vós quer, porque o vós não pode chegar à vida aqui ameaçando, tem algum perigo que a gente está correndo, tem alguma coisa que está correndo, Por que que você veio arrastejando, falar com nós? Falei com Apolozinho, tem uma garrafinha de água, ninguém tem uma garrafinha de água, sabe? Ó, o Apolo, ele deixa tudo entrar, eu falei, eu deixei, falei a palavra, que concorre, era para ter corrido, então isso, uma parte, o Apolo, ele puxa, Muito assim, mas ele já tomou conta dele demais, e ele não tem o equilíbrio de conseguir, sabe? Mas ele fica desse jeito? É porque é algum, né? Mas aí só me cora? Ele vai subir agora, rapidinho, agora, rapidinho, agora... Quero só, queria que só que falasse por que que vem ameaçando a gente, né? Sete covas, sete mortes, alguma coisa só, né? Por que 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 sete covas, sete mortes? Dá um recado, vai ficar machucando essa menina? Vai ficar machucando esse menino e dá um recado. Por que que o Voazio é ameaçado? Não pode deixar esse homem caído no chão. Levanta ele. Acidente. Que acidente? Pode dar a galhada, o Voazio não enxupe. Por que que pode dar a galhada? Aqui acidente, acidente com quem? O moço grande. Que moço grande? Da banda? O que veio de lá. Que tão longe. Os dois vieram, os dois que tão aqui vieram de longe. O bruxo? Ou que gosta da banda só? Aonde fica mais dentro? Aonde anda com mais pessoas? Não entendi. Corre, corre, tá? Fica mais dentro, mais pessoas. Corre, corre, acidente disso. Mas eu preciso saber quem. Pra tomar cuidado. Esse negócio aí. Quem? O que vocês fazem, andador? Sim, eu já entendi o que ocorre, corre, o carro. Eu já entendi, mas eu preciso saber quem. Do moço grande. Quem é o grande? Deve ser ele. Grande. É o mestre aqui? Isso. Ou esse moço aqui? Mas por que que vem voz aí falando isso? Que ele tem as produções dele? É o mestre? Preciso saber de fato quem é. A gente acredita. Só desse lado. Não acredita que o ruim possa chegar. E possa dizer a verdade, eu sei disso. Eu já sabia quando saí de lá. Por isso que eu vim parando a noite. Pra não andar a noite. Não é, senhora? Não é pra mim andar a noite, não é? Fala, senhora. Eu já sabia, já. Quando saí de casa, já eles falavam pra não viajar mais. Eu já já falei, né? Eu já falei, né? Eu já falei, né? Eu acho que foi um acidente. Depois você não viaja uma noite, né, mãe? Vai, já. Presta atenção. Presta bem atenção que eu vou dizer. Eu vou lhe pagar para o seu desviar. Entendeu? Lá na... Chegando na minha cidade, eu vou levar sete garrafas de marafa na Cruz das Almas. Entendeu? Fala, agô, sim. Churubande, não. Sim ou não? Então fala, agô, sim. Churubande, não. Esse é o agô. Egun. Tá certo? Já fiz o trato com ele. Pode vir, ele vai embora agora. Pode quebrar. Eu agradeço a sua presença. Obrigado pelo recado. Já foi. Já foi? Não, já foi. Já fiz o trato já. Egun. Egun jamais vai falar Churubande. Só Exu. Acaso este chico foi poseído por alguma entidade que se encontraba neste sitio? Afortunadamente, lograron expulsar o que seja que estava dentro deste chico. Mas isto, queda como exemplo de que realizar este tipo de actividades é demasiado peligroso. e grosso. Obrigado. Por que que vozes vêm ameaçando? Não pode deixar esse homem caído no chão. Não acaba não. Levanta ele. Acidente. Que acidente? Que acidente? Que acidente? Que acidente com quem? O moço grande. Que moço grande? Da banda? O que veio de lá. Que tão longe. Os dois vieram. Os dois que tão que vieram de longe. Percebam. Ah. Ah. Ah.